Nesse vídeo, eu vou te contar como era pra você viajar para a Inglaterra e visitar Londres, essa cidade que é incrível! Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia, viajante desde que eu entendo por gente, e eu moro na Inglaterra desde o ano de 2019. Todas as vezes que eu falo que eu moro na Inglaterra, as pessoas logo associam e acreditam que eu moro em Londres. Mas eu não moro em Londres. Eu moro em uma cidade que fica mais ou menos 3 horas da cidade de Londres, na cidade de Weston-super-Mare, no sudoeste da Inglaterra. Agora, se você está planejando uma viagem para a Inglaterra, eu tenho certeza que você colocou no seu roteiro visitar a cidade de Londres, a capital da Inglaterra e do Reino Unido. E a dúvida que você pode ter é... Qual é a melhor época para programar uma viagem para visitar Londres? Pois bem, vamos conversar mais sobre isso. Eu já te adianto que Londres é uma cidade maravilhosa para você visitar em qualquer época do ano. E que cada estação do ano vai ter uma certa peculiaridade, uma certa vantagem e também uma desvantagem. E aí, então, decidir qual será a melhor época do ano vai depender exclusivamente das suas prioridades durante a sua viagem. Por que eu estou falando isso? Porque tem viajante que gosta de visitar uma cidade quando está na alta temporada e cheio de gente gosta desse movimento. Já outros viajantes não gostam dessa estrutura. E a cidade, quando está na alta temporada, oferece para os turistas. Já que normalmente você precisa enfrentar fila. Os preços são um pouquinho mais altos. Então eu vou te dar umas dicas para você entender qual a melhor época do ano de acordo com o seu perfil. Para começar, eu preciso deixar claro que o verão na Europa é entre os meses de junho e agosto. Ao contrário do que no Brasil, já que a Europa fica no hemisfério norte e o Brasil no hemisfério sul do planeta Terra. E se viajar com um clima mais quente é prioridade para você. Você precisa marcar a sua viagem para Londres nesse período. Mas tenha em mente que é a alta temporada aqui em Londres. E que por isso os preços podem ser mais caros. Além de que você pode ter que enfrentar filas e as atrações turísticas muito mais movimentadas do que se você viesse em outras épocas do ano. As temperaturas durante o verão em Londres giram em torno de 18 e 23 graus. Então não espere temperaturas muito elevadas lá em torno dos 30 graus. Porque é raridade aqui na Inglaterra. Embora no ano de 2022, no mês de junho, eu estive em Londres. E eu peguei um clima bem gostoso por lá. Onde eu pude usar shorts e também vestidos. E eu claramente, como uma boa moradora aqui do Reino Unido, saí prevenida. E levei comigo minha jaquetinha ou um leve casaco. Porque eu sei que durante a noite costuma dar aquela esfriadinha. E também porque o clima aqui na Inglaterra e em Londres é famoso por sofrer mudanças radicais em pouquíssimo tempo. No mesmo dia você tem sol, chuva, neve. E depois você tem o solzinho para finalizar o dia. Então realmente venha prevenido. Traga na sua malinha umas roupinhas mais leves para você poder curtir o calor. Mas também traga o seu casaquinho, a sua jaquetinha para você ficar prevenido. Caso aconteça de esfriar um pouquinho mais para você. Londres também é conhecida por ser uma cidade chuvosa. Embora no verão não seja uma época tão chuvosa se comparada com outras épocas do ano. As desvantagens de viajar para Londres durante o verão é que os preços no momento são mais caros. Como eu mencionei anteriormente. E que também a cidade vai estar um pouco mais sumutuada. Se você quer saber quanto custa viajar para Londres, eu tenho dois vídeos aqui no canal. Onde eu já contei a minha experiência em quando eu estive por lá. E eu deixei o link aqui na descrição do vídeo para você assistir e entender mais sobre quanto você gastaria para viajar para Londres. Ah, eu tenho mais uma dica para você. Se inscreve no canal para garantir que você vai receber notificação quando os próximos vídeos saírem por aqui. Porque toda semana tem vídeo novo contando mais sobre a experiência de morar aqui na Inglaterra e também de viajar pela Europa. Agora, se você é do tipo de pessoa que quer fugir um pouco dessa muzuca do verão e da alta temporada de Londres, considere viajar na época da primavera, entre os meses de março e maio. Ou também na época do outono, entre os meses de setembro e novembro. Essas são boas épocas para você viajar para Londres, porque o clima é mais ameno se comparado com o inverno. E também a cidade não está tão cheia se você comparar com o verão. As temperaturas na cidade de Londres durante os meses do outono e da primavera variam entre 12 e 20 graus, considerando que com 18 graus os britânicos estão até indo para a praia. Enquanto lá em Colatina, na minha cidade natal, 18 graus estava todo mundo dentro de casa, fechado, alto inverno, super frio. Então, se você é desse tipo que também sente bastante frio, coloca aí uma jaquetinha na sua mala para você evitar passar frio aqui em Londres. A primavera é uma ótima época para você visitar e explorar a cidade de Londres a pé, porque tem diversos parques e jardins que ficam ainda mais charmosos durante essa época do ano. E, na verdade, a primavera é uma época do ano que fica linda em qualquer cidade, mas Londres tem seu charme especial. Essa foto que eu estou mostrando agora nem foi na primavera, foi durante o mês de outubro de 2020, na primeira vez em que eu estive em Londres. E essa foto foi tirada em frente a um jardim próximo ao Palácio de Buckingham. Claramente, os jardins do Palácio merecem uma atenção especial. Então fica a dica para você aproveitar o clima mais ameno dessas épocas do ano e também aproveitar as paisagens incríveis que Londres tem a te oferecer. Além das paisagens naturais bonitas durante a primavera, o fato de que a cidade não está tão cheia por não ser alta temporada em Londres. Um outro fator importante para você programar na sua viagem para Londres durante a primavera é que os preços costumam ser um pouco mais baixos se comparados com outras épocas do ano. E, além disso tudo, a primavera também é uma ótima época para você fazer comprinhas, porque eu sei, se você está vindo do Brasil, você tem a intenção de fazer compras aqui na Europa. E aproveitar esses preços e descontos especiais que a gente tem por aqui. É comum nessa época do ano as lojas em Londres e aqui na Inglaterra no geral oferecerem descontos e promoções exclusivas e especiais antes da chegada do verão. Além disso, você também pode aproveitar os mercados de ruas que Londres tem a te oferecer e também as feiras, que podem ser boas opções para você fazer compras. E se você realmente quer planejar essa viagem para Londres, mas ainda não sabe qual a melhor maneira de gastar no exterior, eu tenho dois vídeos aqui no canal onde eu contei um pouco mais sobre o Wise, uma conta multimoeda que te permite fazer transferências e também converter o seu dinheiro em diversas moedas diferentes, o que com certeza vai facilitar a maneira que você vai fazer os pagamentos aqui no exterior. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir depois. Agora, se você realmente quer fazer uma viagem durante um clima mais friozinho, mas não tão frio, considere viajar para Londres na época do inverno. As temperaturas em Londres giram em torno de 5 a 9 graus nessa época do ano. E quando eu disse não tão frio, é porque vai depender do seu objetivo dessa viagem de inverno. Se você está em busca de um destino onde você vai ver neve com toda certeza, eu realmente sugiro que você procure um outro destino. Porque durante o inverno aqui em Londres, pode ser que você veja neve e pode ser que você não veja. Não é garantido que vai nevar. Se o seu objetivo realmente é ver neve e curtir o frio, eu sugiro que você procure destinos como a Noruega, a Suíça ou mesmo a Finlândia. Uma viagem que eu fiz em dezembro de 2022, que foi pra lá de incrível. Mas voltando pra Londres, como as temperaturas aqui não são tão geladas assim, ainda é possível fazer atividades ao ar livre. E também é uma temperatura ideal pra você poder fazer atividades dentro de locais fechados, como visitar museus, por exemplo. Inclusive, Londres tem diversas atrações gratuitas e muitos dos museus também oferecem entrada gratuita. Londres é conhecida pelo clima festivo durante o inverno, já que as ruas ficam decoradas e iluminadas para o Natal. Agora eu quero saber, você já pensou em passar o ano novo de frente pro London Eye? Pois é, eu não tive essa experiência ainda, mas eu tenho uma amiga que passou o ano novo lá. E disse que é uma experiência incrível. Mais de 100 mil pessoas estiveram no Réveillon em Londres no ano de 2023. Mas tirando esse mega evento, que é o ano novo, o inverno pode ser uma época mais tranquila pra você visitar Londres, se comparado com o verão. Menos turistas nas ruas significa que você vai poder curtir as atrações turísticas, sem enfrentar filas longas e multidões. Os preços nessa época do ano também costumam ser mais baixos, por ser uma baixa temporada turística, e isso pode te ajudar a economizar durante a programação da sua viagem. No fim das contas, a melhor época para viajar para Londres depende inteiramente das suas preferências pessoais e de qual o objetivo da sua viagem. Se viajar durante o verão é prioridade pra você, entenda que você vai enfrentar uma cidade um pouco mais lotada e mais tumultuada. Agora, se você considera vir quando o clima estiver um pouco mais ameno, viajar durante a primavera e o outono pode ser boas opções pra você. E se você quiser curtir o friozinho, venha no inverno e aproveite o clima de Natal e o clima festivo que Londres te oferece. Eu espero que através desse vídeo você tenha entendido qual é a melhor época pra você viajar para Londres e que de alguma forma isso te incentive a viajar mais por aí. Se você ainda não sabe quais são as exigências de documentos que você precisa pra viajar para Londres, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para que você já comece a se programar pra essa viagem e que você já separe todos os documentos necessários pra viajar para Londres. Muito obrigada por ter estado comigo nesse vídeo. Um beijo pra você e até o próximo!